Oi maridos e maritas, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de explicação. Por hoje o vídeo de mudanças vai ser um pouco curto e depois eu vou gravar o resto porque meu celular já vai descarregar. Bom, o vídeo de hoje vai ser muito bom, é que eu vou montar um pouco. Bom, ah pessoal, eu vou falar que eu já estou quase chegando a 200 inscritos e aproveita e se inscreva e deixe seu like para ganhar um coração pão. E hoje eu quero ver vocês comentando 10 emojis de pão e 20 emojis de coração. E, então, eu vou falar hoje sobre isso. Bom, tem umas vezes que, bom, se você é novo ou nova por aqui no meu canal, você já deve conhecer essa skin. Com um negócio aqui no pescoço verde, a blusa roxa, essa cor verde e esse cabelo preto, solto. Mas sabia que no começo do meu canal eu era diferente? Bom, bom, sempre meu canal é diferente. Eu vou ver quantos meses tem o meu canal. Porque eu esqueci quantos meses o meu canal tem. Aí, pessoal. Então, foi isso que eu estou gravando. Tudo bem? Você não me atrapalha. Era um pouco diferente, então foi isso. Espera que tenha gostado de marido. Deixa o like e se inscreva no canal. Deixa o like e se inscreva no canal.